Entre duas fileiras de árvores, a estrada desaparece no céu. Uma pequena aldeia cochila junto a uma poça, onde o sol brilha, e uma cotubia conspícua, tremendo no azul sereno, conta a vida enquanto tudo está em silêncio. O caminhante vai para onde dizem as sombras dos choupos. Às vezes para e olha, e depois continua. Deixa o vento soprar sua cabeça branca de tristezas e anos, e afogar suas lembranças dolorosas na paz que o rodeia. De repente seu coração se parte, e ele para de tremer como se estivesse diante do mistério final da sua existência. Aos seus pés no chão, ao pé de um choupo, e à beira da estrada, uma menina dormia, um sonho tranquilo e doce. O caminhante chorou por um momento, depois se ajoelhou, depois sentou-se, e sem tirar os olhos dos olhos fechados da menina, adormeceu, e ele sonhou enquanto isso. Sonhou com outra garota como aquela, que era a raiz da sua vida, que quando morreu, numa doce manhã de primavera, o deixou sozinho em casa, fazendo vagar pelas estradas, desenraizado. De repente a mulher, adormecida, abriu os olhos para o céu, voltou-os para o viajante, e como quem fala com um velho conhecido, perguntou-lhe, É meu avô? E o viajante respondeu, É minha neta? Eles se olharam nos olhos, E a menina lhe contou que, Quando morreu o avô, com quem ela morava sozinha, na solidão da companhia, ela saiu de casa ao acaso, procurando, ela não sabia o que, talvez, mas solidão, Iremos juntos, você procura seu avô, eu, minha neta, disse o caminhante. Meu avô morreu, disse a garota. Eles voltaram à vida e ao caminho, respondeu o velho. Então, vamos? Vamos, sim. Em frente, em direção ao leste. Não, é assim que chegamos à minha cidade, e eu não quero voltar, porque eu estou sozinha lá. Lá eu conheço o lugar onde meu avô dorme. É melhor para o oeste, direto e em frente. O caminho que a trouxe, exclamou o velho, Volte, você disse, refazer o que foi feito, voltar para as minhas memórias, de frente para o pôr do sol. Não, isso nunca, não, isso não, antes de morrermos. Pois então, aqui, entre flores, pelos prados, onde não há caminho, saindo assim da estrada, atravessaram o país, entre campos floridos, entre campos floridos, magarças, cravos, papolas, onde Deus quisesse. E ela, enquanto chupava uma chupadora de mel com seus lábios rosados, contava-lhe sobre seu avô, como durante as longas noites de inverno, ele falava com ela sobre outros mundos, sobre o paraíso, sobre aquele dilúvio, sobre Noé e sobre Cristo. E como era seu avô? Ele era quase igual a você, um pouco mais alto, mas não muito, não acredite. Velho, e ele conhecia músicas. Os dois calaram-se, seguiu seu silêncio, e o velho quebrou, cantando para a brisa, passava por entre as flores. Os caminhos da vida vão de ontem para amanhã, mas os do céu, minha vida, vão de ontem para amanhã. E ao ouvir a menina, deu aos céus, como uma cotovia, esta fresca canção primaveril. Passarinho, passarinho, de onde você vem? Seu ninho, passarinho, você não tem mais. Se você está sozinho, passarinho, por que você canta, quem você procura passarinho, quando se levanta? Ela era assim como você, um pouco mais nova, disse o velho, chorando. É assim que você gosta dessas flores. Conte-me sobre ela. Então, conte-me sobre ela. E o velho começou a rever a sua vida, a rezar pelas suas memórias, e a menina, por sua vez, a absorvê-las, a torná-las suas. De novo. Ele começou, e ela interrompeu, disse, eu me lembro. Você se lembra, garota? Sim, sim. Tudo isso me parece algo que aconteceu comigo, como se eu tivesse vivido outra vida. Talvez, disse o velho pensativo, tem uma cidade lá. Olha. E o viajante viu fumaça saindo de casas atrás de uma colina. Depois, ao chegar a sua espinha dorsal, ao fundo, uma pequena aldeia agachada em forma de um pobre campanário, cujos dois buracos, com as suas duas chilejas, como duas pupilas, pareciam olhar para o infinito. No baldio, um menino loiro cuidava de alguns bois que bebiam de um lago, que, como se fosse um rasgo na terra, mostrava o céu enterrado, e neste, outros dois bois, dois bois celestiais, que vieram para contemplar suas sombras passageiras, ou, talvez, dar-lhes uma nova vida, Zagal, há algum lugar para passar a noite aqui? Diga-lhe. Sem chance, disse o garçom. Aquela casa ali está vazia, seus proprietários emigraram, e hoje servem apenas como covil de vermes. Pão, vinho e fogo nunca são legados aqui, a quem vem em busca da sua vida. Deus vai te retribuir, rapaz. A outra. adormeceram perto, um do outro, e sonharam. O velho, como o avô, da menina, e ela, como a netinha, que o pobre viajante havia perdido. Ao acordarem, olharam-se nos olhos, e como numa piscina calma, que o céu subterrâneo nos revela, viram ali nas profundezas, os seus respectivos sonhos. Já que temos que viver, se ficássemos nesta casa, a coitada está tão sozinha, disse o velho. Sim, sim, sim. Pobre casa. Olha, avô, a cidade é tão linda. Ontem, a torre cimeira da igreja, olhou-nos muito atentamente, como se dissesse. Neste ponto, soaram as celejas. Pai nosso, que estás no céu. E a menina continuou. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Eles oraram em uma só voz. E eles saíram de casa, e disseram-lhes, Vocês, o que vocês sabem fazer? O velho fez cestos, e juntou mil coisas estragadas. Suas mãos eram ágeis, diligentes, sua ingeniosidade. Sentaram-se perto do fogo. A menina acendeu o fogo, e ficou a cuidar da panela, e ajudou. E conversaram sobre a sua, sobre a outra vida, e sobre aquele outro avô. E era como se as almas dos outros, também desenraizassem, vagando pelos caminhos dos céus. Descessem para a luz do novo lar. E eles olharam para eles em silêncio, e eram quatro, e não dois. O melhor, eram dois, mas dois casais. E assim viveram uma vida dupla. Uma, uma vida de céu, uma vida de memórias, e a outra, de esperanças para a terra. Iam ao amor, à tarde, de costas para a cidade, viam alguns chocos, descontando no céu, ao longe, contando o caminho da vida. Eles voltaram cantando. E assim o tempo passou. Até que um dia, alguns anos depois, o velho ouviu outra música perto de casa. Diga-me, quem canta essa música, Maria? Talvez o roxinol do shopping. não, é cantar quando jovem. Ela baixou os olhos. Essa música, Maria, é uma reivindicação. Chama você para o caminho, e eu, para morrer. Deus te abençoe, menina. Vovô, vô, e ela o abraçou, cobriu de beijos, olhou nos olhos, como se procurasse a si mesma. Não, não, esse morreu, Maria. Eu morri também. Não quero que você morra, vovô. Você vai morar conosco. Com você, você me diz, seu avô, seu avô, morreu. Eu sou o outro. Não, 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 você é o meu avô. Você não se lembra quando eu, quando acordei sozinha, e te contei como que eu fugi de casa, você me disse, eles vão voltar a vida e ao caminho? E eles voltaram. Voltaram para a estrada, sim, minha filha. E aquela canção do jovem nos chama. Você com ele, minha Mary, eu com ela. não com ela, comigo, sim, com você, mas com o outro. Ah, meu avô, meu avô, te espero lá. Deus te abençoe, pois eu vivi para você. Morreu naquela tarde o pobre velho, viajante que prolongou seus dias. A menina com os dedos colhendo flores do campo, magos, cravos, papolas, fechou os dois olhos, guardiãs de um sonho de outro mundo, beijou-os, chorou, rezou, sonhou, até ouvir a canção da estrada, foi até quem o chamava. E o velho foi para a terra, para beber as suas memórias debaixo dela. Mas, não, só yêu, sabão, não, não, foi ado é quero fazer. Eu aprendi com esses dias até e depois. Música 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 Tchau, tchau.